Por seis anos, este foi um dos homens mais procurados de Pernambuco. O criminoso que pega a faca escondida no jardim, coloca por baixo das calças na perna, caminha nos entornos do local, que seria palco de um crime bárbaro até entrar lá, era visto, mas não estava identificado. Por muito tempo, ele conseguiu viver no anonimato, graças também à demora para a divulgação das imagens dele e à perda de alguns dos vídeos de câmeras importantes da escola, onde Beatriz Angélica Mota, de sete anos, foi assassinada em Petrolina. Na época, alguns registros fotográficos da festa captaram também a passagem do suspeito. Mas somente agora, em janeiro, a polícia divulgou que o assassino é Marcelo da Silva, de 40 anos. A mãe da vítima descobriu detalhes de como ele viveu na cidade, onde ainda teria ficado por um bom tempo, mesmo depois do crime. Porque as imagens das câmeras de segurança do colégio foram apagadas, né? O colégio não contribuiu nesse sentido. Só um ano depois foi que essas imagens apareceram. Então, nesse período de um ano, ele viveu normalmente na cidade de Petrolina, Juazeiro, Trindade e Araripina. Depois de 2016, lá no final de 2016, foi que quando as imagens apareceram, aí ele começou a se esconder. Então, ele foi para a cidade de Trindade, onde o pai dele morava lá, e ele viveu com o pai. E foi lá onde ele cometeu o crime sexual contra uma menor, uma criança. A vítima, uma criança de 9 anos, morava numa casa quase que ao lado da residência do pai de Marcelo, para onde ele foi se esconder depois do crime de Petrolina. Marcelo não era muito de sair de casa. Das vezes que aparecia, despertava a desconfiança de alguns vizinhos. Por conta própria, ele decidiu cortar o mato do quintal da vizinha. Dias depois, o cachorro dela amanheceu morto, envenenado. Para essa família, com quem Lucinha, a mãe de Beatriz, conversou, tudo isso já era uma preparação para o crime de estupro que ele iria cometer. A mãe de Beatriz achou estas notícias da época, que relatavam o fato, e ainda traziam estas imagens da mobilização em Trindade. A menina contou que foi abordada quando voltava sozinha da padaria. O crime foi revoltante. Marcelo foi espancado quase até a morte, depois de ser pego, quando a vítima conseguiu fugir da casa dele. Ele capturou essa criança, manteve ela presa dentro da residência dele, de sete da manhã até quase duas horas da tarde. Ele praticou crime sexual contra ela. Ele estuprou essa criança de nove anos. Ele ameaçou essa criança. Ele obrigou essa criança a ingerir drogas, bebida alcoólica. Ele é um assassino muito cruel. Mesmo diante de toda a repercussão que o caso teve na região, e até das notícias de que o estuprador vivia entre Trindade e Petrolina em 2017, portanto, dois anos depois da morte de Beatriz, ele não foi apontado como suspeito da morte da criança. Naquela época, ele já apresentava indícios de que era pedófilo. Minutos antes do desaparecimento do crime contra a Beatriz, uma outra menina de nove anos de idade também já havia sido abordada pelo mesmo suspeito. Ela foi ouvida pela polícia e disse que correu assustada depois que se encontrou com o homem e que ele solicitou para que ela o ajudasse a carregar uma mesa. Lucinha teve acesso ao depoimento que Marcelo prestou na delegacia, quando confessou o crime de Beatriz. São duas horas de um vídeo gravado pelos policiais. Em um dos momentos, Marcelo diz às autoridades que gostaria de ficar cara a cara com a mãe da menina, que ele teria assassinado. Ele nunca vai ter o prazer de encontrar a mãe de Beatriz. Talvez no futuro, quem sabe, Lucinha como advogada, Lucinha como assistente de advogado, Lucinha como detetive, possa estar frente a frente com ele, mas simplesmente para contribuir com o inquérito.